Aos 74 anos, Carlos III foi coroado, este sábado, rei do Reino Unido e dos reinos da Commonwealth, na abadia de Westminster, em Londres, numa cerimónia anglicana transmitida para milhões de telespectadores em direto para todo o mundo. É a primeira coroação britânica do século XXI. Aconteceu 70 anos após a de Isabel II e oito meses depois da morte da rainha. O auge desta grande festa da monarquia britânica deu-se quando o arcebispo da Cantuária colocou a coroa de Santo Eduardo na cabeça de Carlos. E o primeiro na linha de sucessão, o filho mais velho, o príncipe William, jurou fidelidade ao pai, tal como Carlos jurou à mãe, em 1953. Camila, de 75 anos, a segunda esposa de Carlos, foi coroada rainha e não rainha consorte, a pedido do rei. Recebeu a coroa da rainha Maria no derradeiro ato oficial dentro da abadia de Westminster. Seguiu-se a tradicional processão do rei de regresso ao Palácio de Buckingham, de onde o casal cumpriu o aceno real aos súbditos.